No polo eleitoral o ritmo é de tarefas intensas, 15 técnicos atuam nas equipes de informática A checagem começa pelo estado de conservação do gabinete das teclas, que devem estar sempre elegíveis Em média são 15 itens diferentes Bem mais simples que o primeiro turno, os dados dos candidatos já estão dentro da urna Esse procedimento do segundo turno a gente só informa para a urna através de uma memória que é inserida nela Que vem do TSE, passa pelo TRE e diz para a urna, para o sistema da urna, quais são os candidatos que estão elegíveis para o segundo turno Na votação anterior, em 7 de outubro, não foi necessária nenhuma substituição O colégio eleitoral é um dos maiores do interior do estado, são cerca de 217 mil eleitores Os dois primeiros candidatos não alcançaram a maioria absoluta dos votos válidos, de 50% mais um Depois de apenas 10 minutos de operações, todo o processo finalmente é concluído Em Volta Redonda, mais de 600 urnas serão utilizadas no segundo turno das eleições municipais Todas também já foram programadas automaticamente para as mudanças no horário de verão A vigilância de cada equipamento está a cargo da polícia militar Uma escala especial de plantão será cumprida pelos técnicos no próximo domingo Em caso de falta de energia, o sistema continua alimentado por baterias individuais Autonomia de até 4 horas consecutivas Nas escolas e prédios públicos, são em torno de 560 sessões As regras continuam as mesmas O horário de votação será das 8 da manhã às 5 da tarde Permanece a proibição de uso de celular dentro das sessões eleitorais E a regra também referente à documentação, o eleitor tem que levar um documento oficial com foto para poder votar Todo procedimento pode ser conferido pelos fiscais de partidos ou qualquer eleitor A previsão é que o tempo de permanência em cada cabine não supere sequer 10 segundos Encerrada a votação, os dados serão totalizados pelo TSE A expectativa é que a eleição transcorra com a normalidade Mais uma vez, nós estaremos nas ruas para coibir práticas criminosas Como fizemos no primeiro turno E esperamos que a divulgação dos resultados obedeça o cronograma do TSE Com rapidez, podemos proclamar, através da centésima, trigésima primeira zona eleitoral O resultado final no início da noite de domingo Obrigado 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 Obrigado